Hora do telespectador, DDD 3399111443, hein, chatelar! Boa tarde a todos! Ah, olha só! Rapaz, esse menino aqui, saudei esse, né? Deixa eu ler primeiro, depois eu falo. Primeiro, eles vão gravar a homenagem, né? Primeiro, vamos fazer com o portadinho. Só mensagem para essa aqui, boa tarde a todos! Viu, Dani? Você corta a partir de aqui, ó. Só mensagem para essa aqui, boa tarde a todos! Hoje, nossos parabéns adiantados irão para o nosso animado editor de imagens, David Stefano, a quem eu chamo carinhosamente de DS. É, o popular DS. Que fará aniversário amanhã. DS, que você tenha muita paz, espírito, saúde física e mental para seguir frente aos desafios da vida. Continue sempre a ser esse menino legal e animado que é. Deus te abençoe, te adoramos! Aí, a Dani falando por nós. Tá aqui, ó. Feliz aniversário! Feliz aniversário! Que cada momento desse dia seja repleto de amor, alegria e surpresas maravilhosas! Parabéns! Essa é a parte que a Dani vai recortar, né? Esse menino aqui, eu ia dizer, eu conheci ele na pandemia, em plena pandemia. E ele vinha para a TV de máscara. Só que, você reparou que ele é bem forte? Eu achava ele bonito, moço bonito. Rapaz, quando autorizaram a tirar a máscara... Que esse menino tirou a máscara, Lelé. Mas bonito aí, Deus tá vendo. Oi, Nico! Manda um abraço para os meus netos, Victor Hugo e Theo Nicolas. Ó, só nome top, fi! Minhas filhas, Dina ou Diná e Maria, que amo muito. Na foto, sou eu e meu neto, Victor Hugo. O outro está nos Estados Unidos, em Boston. Viva a vovó Márcia! Viva o Victor Hugo! E viva o Theo Nicolas, que está lá em Boston! Viva! Viva, viva! Um beijo para vocês aí! Próxima! Oi, Nico! Boa tarde! Eu e meus netinhos estamos assistindo o seu programa. Sou de Ponto dos Volantes. Seu programa é nota mil, é Geusa! Aí a turma aí, lá em Ponto dos Volantes. Quem tá rodando para aquele lado bem é o Jairão, né? Jairão tá rodando a região toda lá. Alô, Jairão! Boa tarde, Nico! Manda abraços para os meus filhos, Daniel, Israel e Goiães. E para a minha mãe, Maria Cassimiro, em São João Evangelista. Obrigada! Tá tudo pertinho ali. Só região boa. Tem um queijo bom lá, menino. Ah, você vai falar negócio de cachaça. Eu não bebo cachaça, não. Você sabe lá, tem cachaça, não. Queijo. Queijo. Próxima! Boa tarde, Nico! Manda um abraço para minha esposa, Nelma Muniz. Tá aí, é o Moisés. Apaixonado. Diretor tá falando aqui. Eu fiz de quanto que nem escutei essa parte que ele falou, né? Não? Próxima! Boa tarde, Nico! Sou Geraldo do São Raimundo e Governador Vadares. Manda um beijo para o meu neto Estevão. Ele é lindo demais. Ele lá. Rapaz, tá cheio de patente. Parece aquela pessoal da anfarda da Marinha, né? Que menino bonito, hein, rapaz? Você é doido, menino bonito. Próxima! Oi, Nico! Boa tarde. Aqui é a Cristiane. E quero agradecer... Ah, e quero através... Agradecer, não. Hoje também eu não tô legal, não, hein? Aqui é a Cristiane. E quero através do Becher parabenizar o meu sobrinho, Benjamin. Um presente maravilhoso do nosso Deus para a nossa família. Que o Senhor continue derramando bênçãos sem medidas sobre ele. E que o conceda muitos e muitos anos de vida. A titia o ama muito. Obrigado, Nico! Por nos proporcionar este momento para felicitar aqueles que amamos. Eu que criei isso aqui, sabia? A contra gosto. Teve uns que me criticaram. Ah, vai fazer isso, não? Vai fazer. Hoje tá todo mundo copiando. Deus abençoe você e toda a equipe do BG. Para de me copiar, gente. Próxima! Boa tarde, Nico! Como você e sua equipe estão? Estão bem, eu acho que estão bem. Tá bem, Namunia? Tá bem? Tá tudo bem aí, diretor? Em cima? Tudo bem, falou. Aqui estamos todos bem, graças a Deus. Nico, só a Marlúcia de Tumiritig. Gostaria que mandasse um abraço mais que especial para mim e para o meu esposo Wellington. Hoje estamos completando 11 anos de casamento. De casados, né? Tá escrito lá. Falei casamento. Tá vendo, né? Que eu tô ruim? Gostaria de dizer a ele que o amo muito e que ele é muito especial para mim. Um abraço a todos. Do BG, você se for não também. Ó, Wellington, que homem, ó. Olha a elegância. Essa mulher é apaixonada com o seu, Marlúcia. A Tumiritiga, rapaz. Encontrei com o moço da Tumiritiga hoje. O policial reformado. Esqueci o nome dele. Boa tarde, Nico. Estou aqui deitada, descansando e ligadinho no BG. Ah, sei que você ia falar deitada eternamente em berço esplêndido. Ao som do mar, à luz do sol profundo. Aí, estou aqui deitada, descansando e ligadinho no BG. Um abraço para todos vocês que são maravilhosos. Eni Silva do Santa Rita. Ó, na abertura. 13 de outubro de 2023. Vem com a gente. O BG está no ar. Daqui a pouquinho tem mais.